Membro da equipe de Thierry grava momento em que porta de avião abre durante o voo. Durante um momento tenso, a equipe foi instruída pelo piloto da aeronave que realizou um pouso de emergência. Os músicos do cantor Thierry tomaram um susto na última segunda-feira. A equipe estava sobrevoando a cidade de São Luís do Maranhão, quando a porta da aeronave se abriu. Durante o ocorrido o piloto realizou um pouso de emergência. O vídeo do momento tenso foi gravado pelo baterista da banda que estava em um dos assentos próximos à porta. No Instagram, Thierry republicou em seus stories registros e comentou. Livramento! O artista, que se apresentou na capital maranhense no dia 11 de junho, não estava junto dos outros membros da equipe durante a viagem. Ao telejornal Bahia Meio Dia, os músicos afirmaram que todos estão bem. Depois do susto, os membros se reuniram para tranquilizar os fãs e familiares. Renato Butica, um dos musicistas, disse que apesar da inquietação, o piloto acalmou todos os tripulantes da aeronave. Passamos um susto, mas graças a Deus, estamos bem, disse Renato. A aeronave em que estávamos abriu a porta dos fundos. Bateu num vento muito forte dentro da aeronave. Naquele momento ficamos apreensivos, só que o piloto acalmou todo mundo, dizendo que tudo estava sobre controle e conseguimos voltar para São Luís. O músico continuou dizendo que foi constado um erro na aeronave, mas não entrou em detalhes, dizendo que não teria como falar sobre algo que não cabe à equipe de Thierry. O retorno à cidade de São Luís, depois da falha no avião, foi feito a 30 minutos após a saída da banda do aeroporto. Obrigado. Obrigado.